Não vale a pena discutir por tão pouco Se a inveja dos outros só nos faz separar Se te amo tanto, problemas de lado, venha me amar Você é meu sol, seu sorriso alegria Tua luz contagia, dá vontade de viver Se vai ser pra sempre, não depende de mim Só depende de você Eu vou respirar cada lágrima que cai do teu rosto E te mostrar como beija o seu corpo Invadindo sua alma, pulsando em um só coração Eu vou descobrir o relevo do seu corpo Decifrar cada cheiro tão louco E pedir olhando em seus olhos Fica sempre comigo Não vale a pena discutir por tão pouco Se a inveja dos outros só nos faz separar Se te amo tanto, problemas de lado, venha me amar Você é meu sol, seu sorriso alegria Tua luz contagia, dá vontade de viver Se vai ser pra sempre, não depende de mim Só depende de você Eu vou respirar cada lágrima que cai do teu rosto E te mostrar como beija o seu corpo Invadindo sua alma, pulsando em um só coração Eu vou descobrir o relevo do seu corpo Decifrar cada cheiro tão louco E pedir olhando em seus olhos Fica sempre comigo Fica sempre comigo